Música Nós estamos a iniciar outros já cá estão há muito tempo. Futebol 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 American está a iniciar, está a aprender com os outros também. Está a tentar crescer e equiparar-se às grandes equipas deste país. E, portanto, não vamos quebrar aquilo que é a nossa forma de ser e de estar, que é a licenciada e assente na humildade, percebendo que outros têm vantagem seguramente sobre o futebol com o Flamalicão, mas isto é futebol, isto é futebol e a qualidade é demonstrada dentro do campo e o trabalho é observado dentro do campo. Nós vamos tentar, pelo trabalho e pela competência, fazer bons resultados. A Preventura é uma falha da direção do Flamalicão, que não tem sido capaz de fazer entender a cada famalicense a importância que eles têm de solidificar e de afirmar verdadeiramente este clube. Não adianta nós apregoarmos, aos sete eventos somos os maiores, quando na realidade olhamos para trás e o nosso exército é muito curto, é muito pequeno. Portanto, poderemos afirmar-nos com muita garra, com muito querer, mas a verdade é que é esta. São sete, são oito, é verdade que há muito pouco tempo eram mil e poucos, é importante dizer-lhe, ainda no meu tempo enquanto membro dos órgãos sociais. Hoje estamos em sete, é verdade que esta pandemia também não ajudou a nada e está a matar os clubes. O clube completa 90 anos, eu estou a concretizar mais um sonho. Esta é a terceira época do Flamalicão, é a terceira época do Flamalicão. Isto visto de baixo, o Flamalicão começa na segunda divisão, o primeiro ano que criei a equipa só para a primeira divisão. Isto quer dizer alguma coisa, é sinal que estão a apostar e que temos todos o mesmo objetivo. Estava no Sporting, sim, quase que fomos campeãs, o Flamalicão também quase que foi campeão. Ficou em quarto lugar, esteve a lutar pelo título, passou à segunda fase. Para mim, lá está, eu volto a repetir, para mim o mais importante aqui é a valorização. Nós estamos a ser valorizadas e é isto que nós queremos. Nós estamos a ser valorizadas e é a melhoria do Flamalicão. Ficou em quarto lugar, esteve a ser valorizadas e é a melhoria do Flamalicão. Ficou em quarto lugar, esteve a ser valorizadas e é a melhoria do Flamalicão.